Bruno Covas Lopes, membro nacional do partido. Você não tem vergonha na cara, não? Você não tem vergonha na cara, não? O presidente Aécio Neves, flagrado, gravado, preso, afastado pelo partido, mandando no partido, pede para sair, pede para sair. Se você não o fizer, você é tão bandido quanto o seu presidente.